Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje vai ser um papo para os designers, aspirantes a designers, futuros designers de jogos de tabuleiro Que eu queria falar um pouquinho sobre os concursos de protótipo Então, será que vale a pena? Não vale? Vou falar um pouquinho da minha experiência aqui Então, há um tempo atrás, o primeiro concurso que teve a nível nacional Pelo menos que eu tenha visto e que eu participei Foi o concurso da editora Papaya Então, ela pegou vários jogos do pessoal e tal A princípio, o jogo vencedor seria publicado pela editora E na ocasião, teve um atraso na primeira fase Mas acabou sendo escolhido e eu tive um jogo meu que passou para essa segunda fase Foi o jogo Pitch It Um jogo aí que é uma batalha de DJs, de backbuilding, etc Então, assim, foi muito legal, teve uma repercussão muito positiva Mas, esse concurso passou muito tempo e não se teve resposta Daí mais para o final do ano passado Teve a notícia de que a editora Papaya não iria continuar com as suas atividades Então, acabou que o concurso meio que está no limbo Então, a Ludens acabou assumindo Acabou assumindo aí o jogo que eles tinham pendente Que era o Meeple Heist Já deve estar para sair aí Parece que eu vi umas notícias aí que vai ter Meeple de madeira e tal Parece que está bem legal a produção Agora que a Ludens assumiu Mas, sobre o concurso, a gente não teve mais notícia Recentemente, uma editora nova que está chegando aí Parece... Com as interações que eu já tive com eles E ver a postura deles Parece que vai ser muito legal Que é uma editora chamada Precisamente Ela fez também um concurso de protótipos Que eu entrei, né Mandei três protótipos Ah, lembra? Lá na Papaya eu tinha mandado três protótipos E só um deles que foi escolhido para a segunda fase Agora, para esse concurso da Precisamente Eu também mandei três protótipos Um deles foi o próprio Pitchit E ele acabou passando aí Para a segunda fase também Tá? É... Diferente lá do concurso da Papaya O pessoal dá precisamente Cumpriu legal o prazo, né? Da primeira fase Né? Eles... Eles vêm com... Estão se comunicando com a gente Né? Eu recebi um e-mail deles outro dia Perguntando se... É... Dando um espaço para que os designers Que foram classificados Possam fazer alguma divulgação ali Do jogo deles Eu achei isso bem legal Né? É... Então, assim Tá sendo uma experiência legal Eu acho, assim Pra quem tá querendo É... É... Ser aspirante Aí a designer Você preparar Todo esse... Esse material Pra submeter Pro... Pro concurso Isso... Isso por si só Já é um exercício interessante Tá? Eu acho que vale bem a pena Né? Tem... Aí no... No... Já teve outros concursos aí Às vezes como parte do evento Que eu acabei não participando Tem concursos internacionais Tá? Que você também pode Né? Aí você tem que escrever aí O manual em inglês Gerar todo o protótipo em inglês De repente arcar aí Esses concursos costumam ter inscrição Também, né? No caso Os que tiveram aqui no Brasil Não teve ainda Então, assim Pra você que é o designer Né? E tá buscando aí Um certo reconhecimento Até um feedback do seu trabalho Eu acho muito interessante A participação nesses concursos Né? Teve aí essa Certa frustração aí Desse concurso da papai Eu não sei se a Ludens Vai dar continuidade É... É... Mas de qualquer forma O meu O meu que tinha sido classificado Eu acabei inscrevendo Em outro concurso Então talvez não caberia mais Participar Mas não sei O que que eles vão fazer Mas nesse... Nesse concurso Da precisamente Tá sendo uma experiência Bem legal Acho que vale bem a pena É... É... A própria preparação Do material Pra submissão É... É... Já é um exercício interessante Talvez vai ser alguma coisa Bem parecida com o que você Precisa fazer Pra apresentar esse protótipo Pra uma outra editora Independente de estar dentro De um concurso ou não Então acho que vale o exercício Certo pessoal? Então eu queria passar pra vocês Essa minha experiência Recomendar aí Que os designers Participem dos concursos Tá? E... É isso daí É... Se você tem alguma experiência Com concurso e tal Né? Se você é designer Tem uma experiência Com algum concurso internacional Quiser mandar aí também Vai ser muito bem-vindo Acho que vai enriquecer aí A discussão com o pessoal Tá certo? Então é isso Pra você que tá participando Do concurso da precisamente Muito boa sorte pra você Tá? É... É... Eu sou... Serei seu concorrente lá Mas... É... Desejo boa sorte A todo mundo lá Né? Eu acho que um concurso desse Só acrescenta no nosso cenário De board game nacional Certo? Então é isso daí Um abração pra todos Até o próximo vídeo Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho